O sargento da aeronáutica Manuel Silva Rodrigues, preso desde junho do ano passado na Espanha por traficar drogas no avião da FAB, continua na ativa e recebendo o salário. A informação foi publicada pelo portal UOL. Segundo dados do portal da transparência, o militar recebe R$ 8 mil por mês. E desde que foi preso na Espanha, já recebeu quase R$ 98 mil em salários, verbas indenizatórias e gratificações. É que no processo em que ele é réu, aqui no Brasil, não houve pedido de bloqueio. Manuel Silva Rodrigues foi preso em junho do ano passado na Espanha, transportando 37 quilos de cocaína no avião da FAB. O militar prestava apoio à comitiva que acompanhava Jair Bolsonaro numa viagem para a cúpula do G20 na Espanha. Na ação espanhola, Manuel Silva Rodrigues foi condenado a seis anos de prisão. Já no Brasil, a promotoria pede pena de 15 anos de prisão por tráfico de drogas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.